Mas em relação ao pênalti, se eu falar pra vocês que 99% desses pênaltis são marcados na hora pelo VAR, eu não tenho dúvida nenhuma disso, você sabe disso. Se você escutar, não sei se a gente vai mostrar o que o VAR falou e eu coloquei, eu acho que quando saiu eu coloquei nos donos da bola da televisão, hoje o Cascão colocou. Eu fiquei tão indignado que na hora que o cara começa a falar lá, eu tô pensando que ele é o Suassuna, tô pensando que ele é o Monteiro Lobato, tô pensando que ele é o Steve Jobs, tô pensando que ele é o Mandela, né? Que tá ali o jogo, as principais notícias. E aí, quando eu vejo as pessoas do VAR falando entre eles, eu vejo o tanto que eles são incompetentes. E aí eu vejo o tanto que jornalistas que são flamenguistas, aqueles que são anticorintianos, porque o que mais, assim, eu fico indignado, não é com esse pênalti que você tá vendo no YouTube aí, não. É falar que a bola bateu na barriga, né? Que por sinal o Juliano tá chegando pra fazer o gol. Se ele ia fazer o gol ou não, eu não sei. O que eu mais fico indignado, e aí eu percebi isso ontem e hoje, é o que fizeram pro Palmeiras. O que fizeram pro Palmeiras foi pior do que pro Corinthians ontem. Porque tiraram o Palmeiras da disputa da Copa do Brasil. Naquilo que fizeram contra o São Paulo. Se vocês lembrarem muito bem o que fizeram com o Palmeiras, e a gente não tem memória aqui, a gente é clubista, porque a gente não gosta de esporte. Eu gosto do Corinthians. O outro lá gosta do Flamengo. O outro lá gosta do Vasco. O outro lá não sei o quê. E aí vira essa salada de fruta. O que fizeram pra tirar o Palmeiras da Copa do Brasil, eu percebi nesse lance de ontem. Porque ninguém queria disputar com o Palmeiras, e principalmente o Flamengo. E quando chega um presidente da CBF, juntamente com o presidente da FIFA, e achando que trazendo uma Copa do Brasil, uma tacinha ali, eles vão ficar bem na fita, não vão ficar. Até porque eu já disse isso dos bastidores do poder, já disse isso dos donos na bola, e repito aqui. Quando você tem um João Avelanze, Júlio de Coutinho, Nabi Abichedi, você teve Zé Maria Marim, aí você teve Rogério Cabroco, Marco Polo de Onero, Ricardo Teixeira. Gente, vocês acham mesmo que o futebol, que você torce pro seu time, é sério? Você acha mesmo que às vezes, vocês têm entendimento que é só nos 90 minutos, que você ganha um campeonato, um jogo? Pensa bem. Pensa bem. Não tô falando isso por causa do pênalti outro, não. Pra mim a coisa mais chata foi o... em relação à não expulsão do João Gomes. E que por sinal, o primeiro lance nem falta foi. Mas o árbitro deu amarelo. E se ele fez a segunda falta, tinha que ter dado o segundo amarelo e o vermelho. Não fez isso. E aí eu tenho que escutar jornalista falando que o Flamengo foi prejudicado. Então, meu irmão, cada um que tem o microfone, que tenha, cada um tem o seu Twitter, cada um que tem o seu Instagram, cada um que vai e fala aquilo que pensa. Porque se for contra o Palmeiras, e pra mim, não for pênalti, meu irmão, não foi pênalti. Se for a favor do Palmeiras, eu vou falar que é a favor do Palmeiras. Eu sou assim, irmão. A diferença minha, pra com a maioria das pessoas que trabalham em futebol, é essa, irmão. É essa. Pra mim, nenhum lance dessa forma do Léo Pereira seria pênalti. Porque eu acho que não deveria se marcar esse pênalti. Mas, mudaram a parada toda. E se mudar a parada toda, é sempre a favor de quem tem mais poder. De quem tem mais camisa. o Corinthians ontem foi trucidado pela arbitragem. Trucidado. Porque quando eles falam que a bola bate na barriga, quando eles falam que não vê a imagem, e quando eles falam do Quarta Luz, que eles nem sabem o que é Quarta Luz, né? Mais ou menos, Quarta Luz é essa empresa que tá aqui hoje, né? Que arrebenta com a gente, essa italiana aí. Né? Quando a Quarta Luz é o gato, acho que, não sei se ele tá com o gato lá. Porque parou a luz lá, né? Então, quando o cara fala que a bola bate na barriga do Léo Pereira, e a imagem tá aí, ó. Eu aprendi que no Senhor do Vale, quando você é contra a imagem, você é burro. Quando você é contra a imagem, você é tendencioso. Quando você é contra a imagem, você é clubista. Essa é a visão que eu tenho.